...dificos aqui ó, aqui ó, o Difico... Atenuador ligado, vou tirar o atenuador... ...vou fazer uma palavra do brincadeira, tá aí... ...ok, GSM, Marcos, Papa, Uniforme 2, Lossos, Cartel, Sarracho, Papá, Papá, 7, Lima, Papá... ...vou tirar uma foto aqui, vou adicionar também o WhatsApp aqui e vou te mandar... ...que já mandei pro Gilles aqui o seu WhatsApp aí... ...o telefone é 981515150... ...o telefone chegou também, chegou mais forte aqui, eu já tinha adotado aqui, né... ...como eu falei antes, a gente já tinha uns três QSOs, né... ...aí o primeiro, você tava com, acho que o FT2000, eu anotei 200, mas acho que era o FT2000... ...antena, Sirius... ...aí depois o segundo, você tava com o FT1000... ...aí antena Sirius, INTE-16... ...e... ...como o último que a gente teve aqui em Abril, eu não anotei, cara... ...mas eu não tenho a redução da potência que você tá usando aí... ...eu tô usando três baixos aqui só... ...é um ICONIC7300, a antena é uma ELECTRIO... ...3DX3 ELECTRIO... ...mas a minha recepção é muito ruim, o Giro tem uma recepção melhor que a minha... ...porque eu tenho muita perda aqui no carro, 35m de RG58 aqui no prédio... ...e esse cabo, ele tem que sair como se fosse um cabo de antena normal... ...vai passando pelo conduíte, então... ...vai, vai longe, né, negócio... ...vai, vai fio pra caramba... ...eu moro num sexto andar ou num prédio de 8... ...então a antena tá mais ou menos a 35m de altura... ...que é mais ou menos o que eu tenho de cabo aqui... ...é, até chegar lá na antena... ...e esse é ele... ...Marcos, papo de porto dos outros, quero dar essa rádio e vou te mandar a foto também, tá... ...papá, papacete, lima, papá... ...ok, papá... ...papá, papacete, lima, papá... ...eu dois óculos, caramba, tá... ...fácil... ...agora no final a propagação é um pouquinho... ...mas você vai ver no final que você chegou pra mim... ...se a minha linha vai ser louco... ...deixa eu finalizar... ...finalizem, tá bom? ...então você vai marcar o contato agora, né... ...e o mais que eu vou contar com você... ...é 21h44... ...e 21h44... ...e 28h420... ...21h44... ...e 28h420, tá bom, Lúcio? ...não, beleza, beleza... ...eu tô mudando aqui 28h420, sem problema... ...ai eu só tinha colocado 21h40... ...ai eu vou subir aqui então... ...21h44 pra não dar problema, apesar que... ...acho que lá tem uma tolerância também... ...que é ter isso, né... ...21h44 e 20h... ...21h44, é isso? ...é, é, é, é... ...baixo, ué, beleza... ...chegando muito forte aqui... ...chegando quase... ...9 mais 30h... ...ele chega a quanto aí pra você... ...se tem uma senhora do Rogério? ... ...9 mais 25h... ...9 mais 30h... ...tem variações... ...é, quer dizer, você fica falando aí... ...que eu tenho a recepção boa aqui... ...por causa da altura... ...mas você não é... ...encontra a tenda, né... ...sua antena aí mesmo tá no mais baixo... ...como o seu carro é mais curto... ...é, o carro da sua antena aí é bem mais curto... ...que o da minha... ...rapaz, dá uma diferença enorme disso... ...eu sei, eu sei porque... ...eu às vezes tenho expedições... ...que tem um pair-up enorme... ...e... ...eu quase não escuto... ...o... ...a estação, né... ...a figurinha lá... ...eu fico tentando chamar... ...quase a gente escutar eles... ...e eles responderam-se... ...com mais de 100 passões... ...chamando os caras... ...os caras me responderam... ...eu tenho... ...eu tô chegando lá... ...muito mais forte... ...do que ele tá chegando aqui pra mim... ...então eu tenho esse problema... ...tanto que eu... ...não cogito nem a possibilidade... ...de colocar um linear aqui não... ...porque... ...vou só agravar o problema, né... ...vou aumentar esse desbalanceamento... ...que eu tenho entre... ...TX e RX... ...beleza, Giza... ...sua recepção aí... ...acaba tendo essa vantagem... ...QSL... ...OK... ...Papá Uniforme 7... ...Bravo Tchali Golf... ...Daniel... ...no retorno a Papá... ...Papá 7 Lima... ...Papá... ...também na companhia do amigo Marcos... ...Papá Uniforme 2... ...Oscar Delta Romeu... ...QSL, Lúcio... ...tem um lado bom e um lado ruim, né... ...vantagens e desvantagens... ...mas agora quando for tudo pra torre, né... ...eu também vou gastar um cabo danado, viu... ...que a torre é lá no quintal... ...aí pra chegar aqui no meu quarto... ...vai ser na faixa de 25 a 29 metros... ...pra poder chegar no rádio... ...É... ...QSL... ...vai ser com o D... ...usa o RG... ...2003, né... ...se tiver como colocar aí... ...A... ...Positivo, é... ...é o que eu quero colocar na antena da DS Antenas... ...eu quero botar esse cabo melhor... ...e pros VHF, né... ...pros radinho... ...de dois metros e tal... ...vai ficar os cabos que eu usava antes aqui... ...QSL... ...que esse é... ...que esse é esse total... ...tô adicionando aqui... ...é um saco de negócio do WhatsApp, né... ...que eu tenho que adicionar o contato no celular aqui... ...eu uso no... ...no WhatsApp Web, né... ...mas... ...eu tenho que adicionar no celular... ...para depois mandar... ...eu, Marcos... ...eu tô te adicionando aqui... ...é... ...vou te mandar a foto aí do seu... ...do que eu tirei aqui pra você ver... ...eu só não tenho áudio aqui... ...que eu não filmei... ...é... ...também eu tô com fone aqui... ...não ia sair o áudio... ...mas... ...chegando muito bom... ...